Olá, meu nome é Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. O tema do programa é o Cadastro Nacional de Florestas Públicas. Hoje elas somam quase 300 milhões de hectares e as terras indígenas representam a maior parte. As florestas públicas brasileiras atualmente estão 4,2% maiores que em 2010. Sobre o assunto eu vou entrevistar o gerente do Cadastro Nacional de Florestas Públicas do Serviço Florestal Brasileiro, Humberto Mesquita Júnior. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Qual a definição de floresta pública? São aquelas ligadas a órgãos públicos? Sim, as florestas públicas foram definidas em 2006, o ano da criação do Serviço Florestal Brasileiro, e que definiu a gestão das florestas públicas. Então essa lei que regulamentou a gestão das florestas públicas definiu as áreas de floresta que ocorrem sobre a dominaridade pública. Então essas áreas, elas passaram a ser chamadas de floresta pública e tem a partir de então um processo de gestão específico. E o que o governo pretende com esse cadastro? Qual é o principal foco desse cadastro? O objetivo é levantar todas as áreas de dominaridade pública que podem ocorrer tanto em qualquer ente federado, ou seja, no âmbito da união dos estados e municípios. Então ele é uma composição das florestas públicas pertencente a estes entes federativos. E ele tem assim como objetivo identificar onde ocorrem as florestas, se elas têm uma destinação específica de uso, de gestão territorial, ou se elas não têm destinação ainda. E aí a partir desse divisor de águas, definir quais os tipos de gestão florestal que podem ocorrer nessas áreas. Então como é que é feito esse tipo de cadastro? Ele tem um processo todo de levantamento junto aos órgãos que fazem gestão de terras, por exemplo, no caso dos federais, nós temos o Instituto Chico Mendes, que faz a gestão das unidades de conservação, a FUNAI, que faz a gestão das áreas das terras indígenas, temos também o INCRA com os assentamentos. Então todas essas áreas são áreas que estão sobre dominaridade pública. E que podem ter floresta. E no caso da presença de floresta em terra pública, ela passa a ser uma floresta com destinação. Mas aumenta o risco de grilagem nessas terras sem destinação? Olha, as terras sem destinação, elas são, pelo fato de não ter um gestor sobre aquela área, é uma área que não está ocupada de fato, não é como uma unidade de conservação ou um assentamento que tem um órgão gestor fazendo uso daquela área específica, elas estão sujeitas a, por exemplo, uma ação de desmatamento, por exemplo, pode ocorrer nessa área. Enfim, então elas ficam mais suscetíveis. Elas estão mais suscetíveis a algum tipo de intervenção. Pode dar um exemplo para a gente? É, por exemplo, o desmatamento, a grilagem. Então eles estão sujeitos a esse tipo de coisa. O governo tem ações de controle, enfim, o próprio IBAMA tem ações para evitar que esses desmatamentos ocorram. E também ações da Polícia Federal e de outros órgãos para evitar que ocorra grilagem nessas áreas. Mas são áreas, pelo fato de não ter uma ocupação, elas são mais susceptíveis. Então o Serviço Florestal procura identificar essas áreas e propor o uso dessas áreas. Propor o uso comunitário ou propor uma área, se ela tiver um tamanho adequado para realizar, e viabilidade econômica para realizar uma concessão. Então são formas de você utilizar aquela área e evitar que ela venha, enfim, ela não esteja ocupada, não esteja com alguma ação ocorrendo naquela área. Então o ideal é que essas áreas tenham alguma destinação. Existem várias ações do governo nesse sentido de destinar, de promover a destinação dessas áreas. Quer dizer que o governo utiliza esses dados, o Serviço utiliza esses dados, para depois saber o que vai ser feito daqui para frente com determinada área. Existe já esse estudo nesse sentido? Sim, sim. Essas áreas que não estão destinadas, elas podem ter uma destinação específica, por exemplo, para um assentamento, elas podem ter essa destinação específica para uma concessão através do Serviço Florestal, elas podem, em alguns casos, se ocorrer em uma área de uso indígena, vir a se transformar em um território indígena. Então essas áreas podem ter uma destinação, sim. E por que desse crescimento de 4,2% com relação a 2010? O cadastro funciona assim, ele teve inicialmente, em 2006, como se fosse uma figura, uma imagem da situação daquele momento, daquele ano, do que existia de floresta, o que existia de dominalidade pública. No entanto, nem todas as áreas de dominalidade pública estavam, naquele momento, reconhecidas do ponto de vista geográfico. O cadastro, ele é todo georreferenciado. Então, para reconhecer uma determinada área, nós temos que saber a localização, a posição daquela, a poligonal daquela área. E esse levantamento, ele foi ocorrendo paulatinamente. Alguns, vamos dizer assim, algumas arrecadações que o governo fez na década de 70, elas, às vezes, ainda não estavam georreferenciadas, não permitiam que nós viéssemos a reconhecer espacialmente a localização dessas áreas. Então, lentamente, novas áreas foram incorporadas ao cadastro por esse reconhecimento. E alguns órgãos também, que são órgãos públicos, que fazem gestão de terra, às vezes não tinham ainda ingressado com as suas informações do cadastro. Um exemplo que entrou agora, nesse ano, foram as terras, as áreas militares. Então, o Ministério da Defesa repassou essa informação ao Serviço Florestal, que incorporou ao cadastro, também como área de dominalidade pública e com florestas, as áreas militares. Foram incorporadas agora, esse ano? Esse ano. E também colaboraram para esse aumento. Era por volta de 3 milhões de hectares, né? Então, aproximadamente 40% do aumento foi representado por essas áreas militares. Então, esse mapeamento é essencial para a destinação das terras, dessas florestas públicas. O essencial para o Serviço Florestal é definir gestões da floresta. O Serviço Florestal está interessado no bem florestal, no sistema florestal. Então, por exemplo, o fato de existirem áreas militares ou terras indígenas ou unidades de conservação, que a gente chama de proteção integral, que são áreas de uso restrito, não significa que o Serviço Florestal vai fazer uma intervenção direta naquelas áreas, mas ele tem interesse em manter esse sistema florestal. Então, todas essas áreas que já têm destinação ou aquelas que ainda não têm, elas têm a floresta e esse sistema florestal. O Serviço Florestal procura estabelecer formas de fazer gestão colaborativa com outros órgãos, ou em áreas que têm uma aptidão, por exemplo, as florestas nacionais têm aptidão para concessão. Então, aí elas passam por um processo, uma vez reconhecida a área, através do cadastro elas vão entrar no plano anual de outorga florestal, e aí no ano seguinte elas podem entrar num processo de concessão, por exemplo. Então, e aí abre-se uma licitação, os possíveis concessionários vão concorrer sobre a possibilidade de fazer aquela concessão e existem regras para a utilização da floresta. Então, regras que garantam a continuidade, a sustentabilidade daquele sistema florestal. Então, o interesse do Serviço Florestal é manter justamente as florestas. Ok, muito obrigada pela entrevista. É um prazer. Mais informações sobre o Cadastro Nacional de Florestas Públicas, acesse www.florestal.gov.br. Para rever essa entrevista é só acessar o site que está aí na sua tela. Eu agradeço a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!